Por isso eu bebo, canto e choro todo dia, se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, agora só se missou Viobaro Ferreira, divulgações, opotência no Capadins Olha cabelo bagunçado, barba por fazer Só ano virado e não paro de beber Depois que ela foi embora minha noite virou dia Nossa cama ficou fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia, se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, e agora só se missou Jogado na rua, sem destino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo vivendo essa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia, se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, e agora só se missou Jogado na rua, sem destino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo vivendo essa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria Filmar terreira Divulgações Copotência com tocadinhos Viu Mar terreira Divulgações Copotência com tocadinhos O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Tom olhar pra trás Esperar na paz que me traz Ausência no seu olhar Chama na pressa menino Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Vá, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Estou O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Tom olhar pra trás Esperar na paz que me traz Ausência no seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Vá, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eita, porração! E o mar terreno Divulgações O well O well Oанный O well O heißt Olha chego fim de semana Olha, chego fim de semana Partiu pro bar, e hoje o piseiro não tem hora pra acabar Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vou cair na bagaceira, cê tem hora pra voltar Vou chegando perto dela e vou dançando coleguinho Só no moedinho, só no moedinho A melhor coisa do mundo é com horror, tudo são Então, volta pra moer, amanhã sou um paredão Eu digo, volta pra moer, volta pra quebrar Hoje a festa é o bimba Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vai descendo um gostosinho, desce, desce, devagar Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Hoje a festa é o bimba Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vai descendo um gostosinho, desce, desce, devagar Xô, papá, eita, piseiro Céu, pô, pô, pereira, menino Chegou o fim de semana Baixão, papá Hoje o piseiro não tem hora pra acabar Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vou cair na bagaceira, cê tem hora pra voltar Vou chegando perto dela e vou dançando coleguinho Só no moedinho A melhor coisa do mundo é forró e corrupção Vou botar pra moer, amanhã sou do paredão Eu digo bota pra moer, volta pra quebrar Hoje a festa é o bimba Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vai descendo um gostosinho, desce, devagar Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Hoje a festa é o bimba Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vai descendo um gostosinho, desce, devagar Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Hoje a festa é o bimba Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar Vai descendo um gostosinho, desce, devagar Estou no papo Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E quando chega sexta-feira Ela liga pra saudade Tô preparando as amiguinhas Que hoje eu mato só à vontade Olha que o golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E quando chega sexta-feira Ela liga pra saudade Tô preparando as amiguinhas Que hoje eu mato só à vontade Olha que o golpe tá aí, cai quem quer, cai quem quer Eu vou beber arrodeado de mulher, agora se foi já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher Agora se foi já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher, agora se foi já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher Doutor Príncia, Doutor Cantins Cheia de malícia, chega a roubar na missão Quando ela passa, remédios que sem tração Faz vídeo pro Tik Tok, rebolando o rabitrão A novinha do Tik Tok tá perdendo a noção Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o rabitrão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando sobe e desce o rabitrão E o mar de guerreira divulgações Cheia de malícia, chega roubando a atenção Quando ela passa, a menos que sensação E faz vídeo pro TikTok, rebolando o rabitão A novinha do TikTok tá perdendo a noção E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, sobe e desce o rabitão Ô, pressão! Seu corpo pereira, papai! Olho piseiro! Tô tentando te escutar, tô tentando te entender Mas eu vejo que você gosta de me machucar E vem cá, senta aqui comigo, me fale a verdade Sei lá, se você me ama é um amor covarde Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida ou você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida ou você me ama ou tem medo de ficar sozinha Vem cá, senta aqui comigo, me fale a verdade Sei lá, se você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida ou você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida ou você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida ou você me ama ou tem medo de ficar sozinha Yeah, yeah, yeah